Eu tô de palha, mas o vídeo tá hoje. Já acordei. Mais um dia bem lindo. Nossa, que lindo. Tem muita coisa. Ideia de tão lindo que tá hoje. Hoje é o dia, né? Que lindo. Pra gravar vídeo. Pra gravar vídeo. Sabe pra todo mundo. Ó, galera. Eu tenho 6 cartinhas. Se vocês quiserem comprar. E qual essas cartinhas aqui? Eu tenho essas aqui ó. Essas aqui ó. Essas aqui ó. Tenta pegar aqui ó. Um espelicete. Tá. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Vocês quiseram comprar essas cartinhas? Sabe a máquina que tá lá no... Sabe aquele máquina que tá em reforma? Eu já falei várias coisas. Então. Lá no lado. Tá. Uma. Banca de jornal. De gra... De... Pra falar. Gravar vídeo. Só que. De comprar cartinhas. Porque não envolve essas. Essas. Então é isso que eu vou fazer. Se eu encontrar lá. Um. Dia. Vou pegar uma facinha. Vai ser. Vai ser. Hoje a noite que eu vou. Se vocês quiserem encontrar lá. Na banca de jornal. Não. É depois. Da volta da minha escola. Na volta da minha escola. Na volta da minha escola. É na volta da minha escola que eu vou tá lá. Não esquece de colocar uma opção pra mim. Então. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem ver eu. Então vou tá lá. Entendeu? Tá. 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 Tô. Ah! Acho que sim. Tá lá. Tá como é aqui. Tá. 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 Essa aqui é as mesmas cartinhas, ah, mas eu tenho meu Mewtwo é muuuito forte, velho. É cento e oito, cento e oito, cento e oitenta de H de vida, movimento forte. né. NADA. Para que eu falo, olha aí você pode ver com o que é que eu tenho? Não vou fazer com que eu vou fazer com a minha frente e de uns, eu vou fazer com a minha frente. Temos, não sei, esse aqui deve ser errado. Temos poder de controlar o lugar. Não, fortíssimo galera! Vocês não tem ideia, se você tiver esse nosso velho, muito forte velho. Certo, certo, certo. Então é tipo um forte, não é forte. O que eu mostro aqui é o botão de mãe faz potência. De HP não. Então pessoal, esse foi o vídeo. Tchau galera, então. Então até já já aqui. Então daqui a pouco eu vou com vocês. Só que antes de mais nada se inscreve no canal, ative as notificações. Bora lá. Não, não, não. Olha, estamos com o vídeo. Vou acabar o vídeo. Até abonta! Tchau galera, tchau tchau tchau. Tchau.